Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero propor a vocês que nós façamos uma bonita experiência, nos arremetermos a essa situação onde Jesus ali, olhando para aquela multidão e para a necessidade que ele percebia, que aquela multidão trazia, ele olha para eles com compaixão, eu quero convidar você que está aqui, mas você que está em casa a colocar-se no meio dessa multidão e experimentar a compaixão de Jesus e experimentar esse olhar de Jesus que vai muito além das aparências e que vê o coração, que contempla o nosso interior e que vê as nossas necessidades. Porque o Evangelho termina assim, que ele olhou com compaixão porque aquele povo era como ovelhas sem pastor. E diz o texto do Evangelho de Marcos que ele começou a ensinar, a formar aquele povo e a ensinar o quê? Essas muitas coisas que ele estava ensinando era ensinar aquele povo o caminho, o caminho a felicidade, o caminho da verdadeira alegria, o caminho da realização, o caminho que o salmista também no último momento do salmo que nós escutamos, vai dizer, felicidade e todo bem é onde seguir-me por toda a minha vida e na casa do Senhor eu habitarei por tempos infinitos. permitir que a compaixão de Jesus nos alcance, é permitir que o Senhor nos retire do comodismo, é permitir que esse olhar de Jesus nos retire da acomodação, porque nós muitas vezes somos acomodados na nossa vida espiritual, nós muitas vezes somos acomodados na nossa experiência de fé, muitas vezes nós somos acomodados na nossa vida de cristãos, de cristãos católicos, talvez nós já tenhamos dado passos e louvado seja a Deus, por isso eu queria que você aplaudisse quem está do seu lado, aplauda quem está do seu lado mais mais uma vez, por esse irmão ter dado esse passo, importante, de ter vindo passar o carnaval carnaval na canção nova, como que a gente canta por aí, pula sai do chão, carnaval é na você está aqui na canção nova e louvado seja a Deus por isso, mas Jesus nunca quer que os seus seguidores, que os seus discípulos sejam acomodados, e esse olhar de compaixão, esse ensinamento que Jesus dá é exatamente para nos tirar do comodismo, um autor cristão chamado C.S. Lewis, que o nosso Papa Bento XVI também gosta muito dos seus escritos, ele tem muito livro bom, eu já pude ler alguns, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples e tantos outros, em um dado momento ele vai dizer o seguinte, C.S. Lewis, se você procura uma religião que te deixa no comodismo, eu não quero indicar a você o cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião que nos deixa na atitude cômoda, mas é uma religião que nos desinstala, que nos retira da realidade de conforto e nos faz dar passos concretos, o que Jesus sempre fez com os discípulos dele, com as multidões, foi provocar no coração daquele povo uma atitude de dar passos concretos, veja, algo importante que nós precisamos assumir nessa eucaristia desse sábado, assumir que Jesus é o nosso bom pastor, diga comigo, Jesus é o meu bom pastor, e eu quero segui-lo, eu quero receber as suas orientações, e eu quero dar liberdade a ti, Jesus, para me desinstalar, me tirar do comodismo, do conforto, para que eu experimente verdadeiramente aquilo que o salmista está dizendo, felicidade e todo o bem, hão de seguir-me por toda a minha vida na casa do Senhor, eu habitarei pelos tempos infinitos, aqui na terra, diga comigo, aqui na terra na casa do Senhor, na igreja, mas também lá no céu, onde para nós, Jesus foi preparar uma morada veja, eu quero que você pegue a sua bíblia, se você trouxe para essa santa missa, no evangelho de João no capítulo 10, João capítulo 10, versículo 11, João capítulo 10, versículo 11, vai dizer Jesus no ensinamento, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, o assalariado que não é pastor, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as despeça, por ser apenas um assalariado, ele não se importa como as ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a essas eu devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, é por isso que o pai me ama, porque dou a minha vida, e assim eu a recebo de novo, ninguém me tira a vida, mas eu dou, eu a dou por própria vontade, eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo, tal é o encargo que eu recebi do meu pai, veja, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha, o que que eu convidei você a fazer? A sentir-se mirado, a sentir-se olhado, contemplado pelo olhar de compaixão de Jesus, que não quer a minha e não quer a sua condenação, mas é muito importante algo que Jesus vai dizer no evangelho, para nós entendermos essa dinâmica desse bom pastor, ele vai dizer eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome, e elas me conhecem, elas conhecem a minha voz, porque para nós entendermos o salmo, que hoje nós rezamos na liturgia, o salmo 22, em algumas bíblias o salmo 23, nós temos que entender que quem compôs esse salmo, foi um pastor, foi o rei Davi, que durante toda a sua infância, a sua adolescência e juventude, trabalhou cuidando do rebanho do seu pai, então quando ele compõe esse salmo, quando ele escreve esse salmo, ele escreve com a cabeça de alguém que experimentou a realidade do pastoreio, e ele conhece muito bem, essa realidade, porque ele conhecia todas as suas ovelhas, uma por uma, e com certeza no tempo que ele gastava, nas montanhas, nos vales, nas planícies, pastoreando aquelas ovelhas, ele deve ter dado nome para aquelas ovelhas, quem tem animal sempre dá o nome, dá o nome para um cavalo, dá o nome para a vaca, dá o nome para um cachorro, para o gato, não é verdade? E eu fico pensando que Davi, quando ele pastoreava as ovelhas, e o tempo que ele ficou ali cuidando das ovelhas, ele devia, olha, essa aqui se chama, malhada, esse aqui se chama, e ele foi dando, não vou aqui dar nome para todas as ovelhas de Davi, mas qual é o seu nome? Eu não escutei, qual é o seu nome? Você é ovelha de Jesus Cristo, e vai dizer o próprio Jesus, eu conheço as minhas ovelhas pelo? Qual é o seu nome? O seu nome está gravado no coração de Jesus, porque você é a ovelha de Jesus Cristo, que ele chama pelo nome, e nessa tarde ele está te chamando para o redio, ele conhece a sua história, ele sabe das suas dificuldades, dos seus problemas, e ele está dizendo para mim e para você, porque ao mesmo tempo eu sou pastor e sou ovelha, eu sou pastor que conduz o almas para Deus, que pastorei o almas no meu ministério sacerdotal, mas eu também sou o ministério sacerdotal, mas eu também sou ovelha, e eu posso ouvir a voz do meu pastor me chamando pelo nome, Padre Roger, ele te chama pelo nome, ele te conhece pelo nome, ele quer o seu bem, veja, o salmista vai indicar esse caminho, veja lá, o senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, se eu e você nos deixarmos guiar, permitimos-nos que o senhor nos indique esse caminho, que o senhor nos conduza, nada vai nos faltar na opção que nós estamos fazendo de seguir o bom pastor, nada vai faltar a nossa vida, a alegria não vai nos faltar, não vai faltar o necessário dos bens materiais, não vai faltar a disposição, a energia, a força, não vai faltar realização na nossa vida, não me falta coisa alguma, diz o salmista, pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças, ou seja, o bom pastor tem o melhor caminho, tem o melhor lugar, a melhor pastagem, a água é mais limpa para a sua ovelha, mas é preciso a ovelha escutar a voz do seu pastor, é preciso que nós escutemos a voz do senhor, é preciso que nós nos deixemos conduzir por ele, que nós não tenhamos medo de deixar o senhor nos desinstalar, nos levar aonde ele quer, é bom recordar aquilo que João Paulo II no início do seu pontificado, ele vai apontar como pastor, eleito pelo colégio cardinalício, para guiar a igreja, não tenhais medo de Cristo, abrir as portas para o evangelho, abrir as portas para a boa notícia, não tenhais medo, e o papamento 16, a mesma coisa na homilia do seu início de pontificado vai dizer, não tenhais medo de Cristo, não tenhais medo do bom pastor, não tenhais medo, ele não vai tirar nada, ele vai acrescentar, é tudo, ele vai te dar uma felicidade plena, uma realização plena, uma vida plena, e ele vai te dar, ovelha do senhor, a vida eterna que é o mais importante que nós temos que buscar, nesse segmento e nessa caminhada, na direção desse bom pastor, onde ele indica o caminho, ele quer nos dar a vida eterna, pisa nesse chão aí, faz barulho, eu quero ouvir, isso, pode ser mais alto, mais alto, escutou a matéria? eu preciso te dar uma notícia, isso aqui um dia vai passar, isso aqui um dia vai passar, coloca a mão na pessoa que está do seu lado, diga para ela, essa carcaça velha aí, um dia vai passar, coloca a mão nessa pessoa e diga, essa belezura aí ó, um dia vai passar, pergunta para você, você está entendendo? porque muitas vezes no nosso cristianismo, raquítico no nosso cristianismo, na nossa vivência cristã nós vivemos um cristianismo raquítico, nós nivelamos como gosta de dizer Dom Alberto Taveira, a nossa vida no rodapé, nas coisas dessa terra, a gente vai lá embaixo muitas vezes nós vivemos uma anemia espiritual, uma anemia cristã nós vivemos essa anemia, esse raquitismo achando que nós já estamos abafando, que nós já fizemos muita coisa que nós já vivemos muita coisa, já deixamos muita coisa pronto, eu já estou salvo eu já levantei a minha mão e eu já aceitei Jesus Cristo eu já fui lá na canção nova, pronto, está tudo realizado eu já estou salvo, não está nada se você não seguir esse bom pastor até o fim não está nada salvo entenda isso e vai ser muito triste depois de tudo o que nós vivemos nós abandonarmos o bom pastor e nós seguirmos os maus pastores porque hoje no tempo que nós vivemos existe uma confusão muito grande uma confusão religiosa, uma confusão política, uma confusão moral uma confusão científica o mundo jaz por um espírito de confusão infelizmente muitas vezes esse espírito de confusão entra até mesmo dentro da igreja pastores que não ensinam a verdade aos seus fiéis pastores que tem medo de colocar a sua vida no raio-x da verdade que tem medo de entrar dentro da realidade da verdade e questionar a sua própria vida porque muitas vezes não estão vivendo a verdade são maus pastores vai comigo no livro do profeta Oséias no capítulo 4 versículo 1 profeta Oséias no capítulo 4 no versículo 1 escutai a palavra do Senhor filhos de Israel o Senhor abre um processo contra os cidadãos do país pois não há mais fidelidade nem amor nem conhecimento de Deus nesta terra juram falso, mentem, matam, roubam cometem adultério cometem assassinatos um atrás do outro por isso é que o país está todo abatido os seus cidadãos estão murchos os animais silvestres as aves do céu e até os peixes do mar estão desaparecendo você já ouviu alguma palavra por aí? de animal em extinção? quem já ouviu? levanta a mão sabe qual é o motivo? da terra estar em convulsão como ela está? está lá uma nevasca nos Estados Unidos acabei de falar com um amigo meu lá estava saindo de casa para levar um filho não tem luz porque caiu muita neve talvez vai ser a pior nevasca nos Estados Unidos em 100 anos enquanto aqui chove demais está chovendo, deve ter molhado muita barraca não molhou? eu vi ontem os irmãos espalhados aqui no centro de evangelização uma noite ao mesmo tempo que chove aqui no Nordeste está seco esses dias eu vi uma reportagem de um homem chorando com todo o seu gado morrendo sucumbindo ah padre é o aquecimento global não é o pecado que tem crescido sobre a terra e a criação não suporta o pecado porque a criação foi feita por Deus para a santidade e para a glória de Deus a criação foi feita para a glória de Deus e para a santidade e não para o pecado Romanos capítulo 8 vai ler lá a criação geme comendores de parto esperando a manifestação dos filhos de Deus onde estão os filhos de Deus? onde estão as ovelhas? onde está o povo santo? a raça eleita? a nação santa? aqueles que foram separados para honrar a Deus onde estão? e continua o profeta mas que ninguém acuse ninguém ninguém impõe a culpa a minha questão é contra ti sacerdote quem é sacerdote aqui? a minha questão é contra ti sacerdote tu tropeças de dia e de noite o profeta contigo tropeça assim vais levando o teu povo ao pecado que palavra dura meu povo está se acabando por falta por falta de conhecimento e de conhecimento de que? de conhecimento da verdade da verdade do evangelho daquilo que é certo existe uma tendência aqui na América Latina de uma igreja acéfala que não tem cabeça e vínculo com a igreja de Roma que não está vinculada a igreja de Roma porque nós temos que viver aqui no Brasil a enculturação nós temos que entrar na ideologia marxista e implantá-la dentro da igreja porque ela é a vivência do evangelho então o magistério da igreja o que o Papa ensina esquece tudo isso deixa o Papa sentado na cadeira dele lá em Roma nós temos que colocar o pé no chão nós somos aqui dessa terra o reino de Deus é aqui é nesse mundo o reino de Deus começa nesse mundo para se estabelecer definitivamente no céu mas não é aqui então existe até mesmo uma confusão doutrinal você escuta padres às vezes falando até na televisão vai para o carnaval curte essa pregação que todo mundo está fazendo por aí que você não pode ir vai aproveita é alegria todo mundo atrás do trio eu posso dizer uma coisa porque eu estive do outro lado o padre de mil pegou as frases de todos os santos que eu ia usar hoje aqui na homilia e falou na pregação dele e eu estava assistindo ali né então eu falei glória a Deus Deus se antecipou Deus se antecipa mas eu vivi do outro lado eu sei o que foram pelo menos uns seis carnavais que eu vivi lá fora atrás do trio eu sei que no último carnaval que eu vivi lá fora lá onde muitos hoje estão eu quase tive uma overdose de cocaína no primeiro dia ainda me lembro como como hoje com gratidão a Deus eu estava tão louco que eu fui num posto de gasolina e eu caí de costas dentro de um lava rápido não tem aquele buraco que tem no posto de gasolina para o carro parar ali e lavar o fundo do carro não tem eu caí lá de cima não sei como que eu não quebrei a coluna como eu não tive um aneurismo alguma coisa na cabeça eu sei na verdade Deus tinha um projeto para a minha vida e está aqui o projeto que Deus tinha eu passava mais ou menos quatro dias sem dormir ainda me lembro que eu andava muito a pé com os meus amigos por umas estradas no meio de uma roça porque a gente nem queria ir de carro a gente estava tão louco a gente queria ir a pé chegava num determinado lugar que tinha o asfalto a gente deitava no asfalto para sentir o calor do asfalto naquele último carnaval à beira de uma overdose na última saída daquela noite já era quatro horas da manhã quando eu saí com os meus amigos para consumir o resto que tinha nós já estávamos para lá de Marrakech e nós paramos no centro da cidade debaixo de uma árvore é a imagem muito viva e nós já estávamos tão alucinados que nós não ligamos para ninguém antes a gente estava saindo para um lugar escuro fugindo quando nós paramos o carro da polícia parou atrás deu tempo de sair que coisa humilhante encostar na parede levar só alavanco receber palavrão em cima da cabeça eu pergunto para você isso é felicidade existe felicidade no pecado pergunta para quem está do seu lado existe felicidade no pecado existe falsa felicidade porque eu achava que eu era feliz mas felicidade verdadeira não existia não existe felicidade no pecado não existe realização no pecado não existe preenchimento no pecado existe esvaziamento cada vez mais existe experiência de abismo experiência de crise existencial chega um certo momento que você está lá no meio da folia no meio da bagunça que você está tão vazio que você começa a perguntar o que eu estou fazendo aqui o que isso está contribuindo para a minha vida para o meu crescimento o que que esse contexto que eu me encontro agora nesse lugar onde eu me encontro agora está contribuindo para o meu crescimento me fazendo eu estou aqui aprendendo a ser uma pessoa melhor meu irmão minha irmã hoje nós precisamos seguir a voz do bom pastor e hoje eu tenho lutado incansavelmente para ser um bom pastor para não ser um padre que tenha meias verdades mas que se comprometa com a verdade por inteiro doa quem doer machuque em quem machucar Deus fere para curar Deus fere para machucar Ele machuca para curar depois quantas pessoas eu escuto eu detestava ouvir a sua voz eu sei porque você detestava ouvir a minha voz eu grito mesmo mas é porque existia e existe não na minha voz mas na voz de Jesus que fala através da minha voz uma palavra de provocação existe uma palavra certa que desinstala uma palavra que questiona não é verdade ela está fazendo lá para o padre isso mesmo eu mal de rio eu falo e hoje você gosta de ouvir a minha voz eu amo ouvir a sua voz padre aí me abraça me beija mas Deus desinstala e deixa eu dizer para os meus irmãos padres nós temos que ser comprometidos com a verdade mesmo que essa verdade nos comprometa um dia eu estava lendo o cardeal Hatzinger o Papa Bento XVI naquele livro Dogma e Anúncio e ele dizia o seguinte o ministro de Deus não precisa esperar ele está vivendo aquilo que ele está anunciando para anunciar o próprio anúncio vai ser a proclamação para a conversão dele vai ser a grande provocação ele dizia se todos os papas esperassem viver para depois anunciar se todos os santos os doutores esperassem estar vivendo tudo aquilo que eles viveram os mártires esperar estar vivendo para anunciar nós não tínhamos chegado na igreja no ano 2000 vai dizer o cardeal Hatzinger nesse livro anunciem a verdade padres o povo precisa escutar a verdade vai comprometer eu conheço muitos que estão comprometidos com a verdade que estão ameaçados de morte um Dom Ascona lá na ilha do Marajó que sai todos os dias para fazer adoração e não sabe se naquele trajeto da casa dele até a capela ele vai ser assassinado porque não abre mão da verdade e tantos outros que eu poderia citar aqui estou citando Dom Ascona estou expondo o nome dele aqui mas Dom Erwin e tantos outros bispos padres que estão ameaçados de morte porque não abriram mão da verdade padres por favor não abra mão da verdade não abra mão da verdade por causa de vínculo com esse mundo por causa de vínculo com o governo com ninguém nós somos homens da verdade nós somos bons pastores bons pastores nós somos ministros de Cristo não somos ministros da verdade da mentira nós somos ministros da verdade da verdade do evangelho a verdade dói a mentira massageia o ego porque tem muita gente que quer ouvir poesia vou contar uma tentação que eu tive aqui nesse centro de evangelização no ano novo eu preguei aqui estava lotado o centro de evangelização eu celebrei a missa da virada e peguei a mensagem do papa e a partir da mensagem do papa eu fiz uma pregação na defesa da vida contra o aborto o aborto contra tudo aquilo que hoje o mundo está propondo eu terminei a pregação como eu vou fazer daqui a pouco e eu vim aqui nessa cátedra nesse mesmo lugar e eu sentei aqui e o diabo falou assim no meu ouvido você acabou de estragar o ano novo de todo mundo aqui nesse centro de evangelização aqui ó falando aqui no meu ouvido porque eles vieram aqui pra escutar algo melhor pra começarem um ano mais animados e olha o que que você fez você acabou com o ano novo daquela multidão que lotou essa chácara naquela madrugada do dia primeiro e eu falei pra Deus se eu estraguei Deus pra Deus não pra um safado sem vergonha e salafrado falei se eu estraguei Deus agora eu vou consertar porque eu vou celebrar o resto dessa eucaristia com toda a piedade do meu coração e essa eucaristia vai salvar esse povo que veio aqui na canção nova passar esse fim de ano e começar 2013 na benção naquela hora o diabo foi derrotado eu olhei pro lado e onde vinha aquela voz eu falei afasta-se de mim satanás show se eu estraguei Jesus Cristo consertou depois eu peguei a pregação e fui escutar pra eu ver se eu tinha estragado mesmo e eu ouvi e eu ouvi a pregação e eu entendi porque o diabo estava tão furioso porque eu não abri mão da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo a gente sofre na pele quando eu anuncio a verdade é que eu não consigo dormir teve uma vez que eu fiz uma pregação aqui que na hora que eu comecei a pregar me veio ânsia de fômito e eu sabia de onde estava vindo era um ataque contra a verdade tem quartas-feiras que eu não durmo tem quinta-feira em Lorena que eu chego de lá e não durmo passa a madrugada acordado a tentação vem porque nós somos ministros da verdade nós temos que ficar com a verdade o meu povo está se acabando por falta de conhecimento porque tu te afastaste do conhecimento eu também te afastarei do meu sacerdócio olha que palavra dura tu te esqueceste da lei do teu Deus e eu também me esquecerei dos teus filhos mas vamos um pouquinho para trás Isaías capítulo 5 versículo 20 vai no profeta Isaías Isaías capítulo 5 versículo 20 ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal que dizem que é mal aquilo que é bom que põe as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas põe o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce ai dos que são sábios aos próprios olhos e inteligentes diante de si mesmos veja todas as vezes que você pensar em ir a algum lugar todas as vezes que você for convidado para alguma situação todas as vezes que realidades forem propostas para você você precisa passá-las na verdade de Jesus Cristo porque hoje no mundo que nós vivemos aquilo que é mal tem vindo com uma embalagem muito bonita de que é bom o padre Fabrício não falou aqui da propaganda da cerveja ontem e explicou detalhe por detalhe que eu não preciso explicar de novo não foi? quem não estava aqui depois escuta é carnaval não é? ele ainda falava é carnaval e nós estávamos juntos assistindo essa propaganda aquilo que é mal é apresentado como se fosse bom e aquilo que é bom é apresentado como se fosse mal esse é o tempo que nós estamos vivendo só que nós temos que ter o discernimento e esse discernimento ele é feito na palavra ele é feito no coração de Jesus ele é feito na sã doutrina da salvação ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal que dizem que é mal aquilo que é bom que põe as trevas no lugar da luz vai pra lá você vai ser luz é carnaval olha a música de Vinicius de Moraes escuta a letra tristeza não tem fim felicidade sim a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar voa tão longe mas tem a vida breve a gente trabalha o ano inteiro pra fazer a fantasia de rei de pirata ou de jardineira para tudo se acabar na quarta-feira aquela dona de casa que se fantasia de princesa na quarta-feira veste de novo o avental pra pilotar o fogão tudo acaba na quarta-feira diz Vinicius de Moraes porém contudo entretanto pra nós cristãos não vai acabar na quarta-feira vai começar não é porque depois de ter pecado gastado a minha carne enchindo a cara que eu vou vir receber uma cinza na cabeça que vai começar porque o fim do cristão não é na quarta-feira pergunte pra quem tá do seu lado você sabe qual vai ser o fim do cristão? qual vai ser o último dia? e esse dia que vai se tornar eterno pergunta pra ele esse dia que vai se tornar eterno você sabe qual é? alguém respondeu? catequese quem foi seu professor de catequese eu quero o nome no final da missa diga pra esse irmão que tá do seu lado o último dia do cristão vai ser o domingo o dia do Senhor vai ser o domingo que vai se tornar único e eterno porque o céu é um eterno é um eterno domingo a vida eterna é um eterno domingo dia da ressurreição do Senhor dá uma boa notícia pra esse irmão que tá aí é o seu fim o domingo é o seu fim é o meu fim é o nosso fim é o meu fim o domingo o dia do Senhor ainda que eu ande pelo vale tenebroso da sombra da morte eu nada temerei porque estás comigo Senhor hoje eu quero tomar uma decisão de seguir a sua voz e deixá-lo conduzir a minha vida até o dia final o único e eterno domingo o dia da minha ressurreição que se misturará a sua ressurreição meu irmão minha irmã o chamado que Deus nos faz é pra que nós caminhemos na verdade nós temos que deixar cair as nossas máscaras nós temos que deixar cair as máscaras que nós temos usado na nossa vida porque o homem ele experimenta um impulso indeclinável para a grandeza para a perfeição para o triunfo mas ao mesmo tempo ele se sente inclinado ao comodismo à preguiça e à lei do menor esforço não é verdade? que preguicite que tendência que nós temos para a lei do menor esforço para as outras coisas nós nos esforçamos acordamos cedo perdemos noite mas para Deus a lei é a do menor esforço eu quero convidar você a tirar essa máscara fica de pé porque meus amados alguns lutam para vencer esse dualismo que há dentro de nós ao mesmo tempo que nós temos a tendência para a perfeição para a grandeza para o triunfo vem a tentação do comodismo da preguiça e da lei do menor esforço mas nós precisamos lutar para superar essas tendências inferiores e nos elevar às alturas porque tem muitos meus irmãos que se deixam levar para encosta abaixo vão descendo vão descendo vão nivelando a sua vida na apatia no desleixo um outro grupo muitas vezes opta por colocar uma máscara e eu quero convidar você a retirar essa máscara a não permitir porque a máscara ela é muito mais fácil de elaborar do que uma personalidade verdadeira a máscara é feita de papelão a personalidade verdadeira é feita de luta de esforço de suor de sangue de lágrimas eu e você precisamos tirar essa máscara e que máscara é essa? eu coloquei você de pé porque nós vamos rezar sabe aquela história das pessoas que não assumem verdadeiramente os seus limites e que não nos colocam diante de Deus eu vou apresentar alguns animais para você você já viu o pavão? quem aqui já viu um pavão? o pavão é todo cheio de pena é um espetáculo aquelas penas bonitas sabe o pavão é aquela pessoa com aquele físico escultural daquele modelo dos modelos de músculo é aquela pessoa que é como um adolescente né? que para diante da penteadeira e fica olhando o seu cabelo arrumando o seu cabelo quem aqui tem adolescente em casa sabe né? coloca gel aí não tá bom vai lá lava a cabeça tira o gel coloca o gel de novo e fica já o musculoso pavão ele fica na frente do espelho com aquele sentimento de narciso você é pavão? porque aquilo ali é tudo aparência o pavão se você tirar as penas o corpo do pavão é esquelético é só superfície o pavão vive da superficialidade ele desfila achando que é o tal mas é esquelético é vazio não tem profundidade tira essa máscara aqui na canção nova o carnaval é feito sem máscara porque aqui nós estamos diante da verdade de Jesus Cristo e não precisa de máscara sabe aquela pessoa que se finge de intelectual que fica falando palavras difíceis mas na verdade é um ignorante fica decorando um palavrório ave maria mas é superficial não se aprofunda não vai lá no profundo pavão diga comigo senhor eu não quero ser pavão eu quero ser imagem e semelhança do senhor por isso hoje eu quero retirar essa máscara porque eu quero viver da verdade eu quero ser verdadeiramente quem eu sou diante do senhor você sabia que um dia você vai estar nu diante de Deus é como se você vai ser colocado num deserto nuzinho sem roupa nenhuma no dia do seu julgamento sem nada aí você vai dizer pra Deus quem você é diante dele e tem o camaleão camaleão é aquele que muda de cor quando está no meio católico eu sou católico esse padre é Deus quando está no meio dos ateus critica a igreja quando está na mesa dos beberrões quando está no meio do palavrório ele se adapta um camaleão aqui ia passar perto desse arranjo de flor ele ia mudar de cor verde branco rosa que ele é adaptável ele não tem coragem de mostrar quem ele é mostra a sua cara diga pra quem está de seu lado mostra a sua cara não tenha vergonha de ser quem você é filho de Deus tenha coragem de assumir a sua fé tenha coragem diga Senhor eu não sou camaleão e eu quero Senhor se até hoje eu vivi uma vida dupla de aparência mudando de cor de acordo com o ambiente pra agradar as pessoas eu quero agradar somente a ti as pessoas vão ser agradadas pela consequência da minha decisão de agradar a ti eu quero arrancar da minha vida essa máscara essa mentira essa vida dupla de camaleão que muitas vezes eu tenho sido eu quero ser quem eu sou aqui na canção nova dentro da minha casa no meu trabalho e diante da sociedade diga pra quem está de seu lado não tenha medo de ser quem você é o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus você é sal da terra é luz do mundo você não é um camaleão não você é sal da terra você é luz do mundo levanta seus dois braços e diga eu renuncio a toda essa vida dupla que muitas vezes eu sou tentado a viver eu quero enfrentar com toda a minha decisão a realidade da minha vida eu quero ser verdadeiramente para o mundo para os meus amigos para a minha família um filho de Deus eu quero expressar para o mundo para a minha família para os meus amigos para a sociedade verdadeiramente quem eu sou ergue os seus dois braços feche os seus olhos e entregue agora a sua vida para Deus vai dizendo para Ele que você muitas vezes o buscou por palavras que não foi de verdade mas que a partir de hoje você quer arrancar a máscara arrancar a máscara do camaleão arrancar a máscara muitas vezes da pessoa superficial que é a realidade que muitos e muitos e muitos se encontram na realidade do pavão só aparência só aparência eu quero Senhor Deus comprometer-me com a verdade de quem eu sou e com a verdade da Tua Palavra eu quero arrancar todas essas máscaras Senhor eu quero sair desse lugar de comodismo eu quero Senhor abandonar aquilo que muitas vezes eu vivi e que não foi do Teu agrado são tantas as máscaras que eu tenho colocado como Senhor Deus a máscara da avestruz que quando vê o perigo ao invés de enfrentá-la enfia a cabeça dentro de um buraco mas não resolve nada acha que aquela atitude de se esconder vai resolver alguma coisa eu quero ser alguém de atitude de decisão de enfrentar de enfrentar os meus medos de enfrentar as minhas inconsistências de enfrentar os meus pecados de colocá-los aos pés da cruz na confissão eu não quero esconder-me Senhor eu não quero apresentar-me muitas vezes como leão bravo mostrando as minhas garras os meus dentes para esconder o inseguro que eu sou para esconder o sentimento de inferioridade que eu trago as vezes eu agrido as pessoas eu sou grosso eu as arranho eu as machuco porque eu tenho medo de mim mesmo muitas vezes eu me apresento como um leão Senhor rugindo bravo mas porque eu tenho medo de quem eu sou e hoje eu estou assumindo eu sou filho de Deus vai orando meu irmão vai orando vai deixando essa compaixão do Senhor te atingir vai deixando agora essa palavra do Senhor te alcançar esse chamado que o Senhor está fazendo a você de arrancar as máscaras muitos de nós colocamos a máscara da raposa como num conto antigo nós vemos a raposa que ficou tentando mordeu um cacho de uva mordeu um cacho de uva mordeu um cacho de uva ela não conseguiu e ela deu uma desculpa é porque estava verde nós temos que acabar com as desculpas da nossa vida nós temos que ser sinceros vá ergue os seus braços e diga eu quero ser sincero eu quero ser sincero Senhor eu quero ser sincero derrama o seu Espírito Santo sobre a minha vida eu não quero ir na opinião dos outros da maioria eu não quero Senhor ir na opinião das ideologias eu não quero Senhor eu quero te seguir eu quero seguir a tua palavra a tua voz tu és o bom pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos prados verdejantes o Senhor me conduz e me leva aos lugares seguros e na água pura eu quero seguir a tua voz erga bem alto mais alto que você puder aos seus braços e diga pra ele eu quero a partir de hoje seguir a sua voz eu não quero usar mais máscaras eu não quero viver de aparência eu quero Senhor aproximar-me de Ti e deixar-me transformar pela tua palavra deixar-me transformar pelo teu amor deixar-me transformar pela sua compaixão age na minha vida agora vai pedindo o Espírito Santo só o Espírito Santo pode nos arrancar dessa máscara da falsidade que muitas vezes o mundo nos obriga a viver vai dizendo Espírito Santo de Deus me retira da mentira eu quero te buscar Senhor com toda a intensidade do meu coração eu quero te buscar Senhor com toda a intensidade do meu ser eu quero viver a verdade chega da mentira eu quero viver a tua palavra eu quero seguir os teus mandamentos eu quero ouvir a tua voz eu sou a sua ovelha eu sou a sua ovelha diga pra ele agora eu sou a sua ovelha conduz-me Senhor em segurança conduz-me Senhor e solta a sua voz na linguagem do Espírito e deixa o Espírito Santo agora regar essa decisão que você está tomando de tirar a máscara vá deixando o Espírito Santo agora te levar a uma experiência profunda com essa força do Senhor com esse poder que o Senhor quer manifestar na nossa vida eu quero ouvir a sua voz mais forte erga o mais alto que você puder os seus braços não abaixa os seus braços não saia do comodismo saia da zona de conforto às vezes é preciso doer às vezes é preciso doer na nossa carne pra nós valorizarmos ergue os seus braços e se doer o seu braço insista insista como decisão se vier a dor você vai dizer eu estou saindo do comodismo Senhor eu estou saindo do comodismo eu não quero mais ficar na zona de conforto eu quero sair sair de mim sair das minhas mentiras sair das minhas inconsistências e seguir a ti ó bom pastor e seguir a ti ó bom pastor e seguir a tua voz ensina-me o caminho da tua verdade ensina-me a tua sabedoria ensina-me Senhor não vai ser mais só de palavra mas vai ser de coração a minha entrega hoje é de coração é uma decisão é uma decisão radical por ti porque eu quero sair desse carnaval na canção nova sendo sal da terra e luz do mundo eu quero Senhor eu quero traz a sua mão sobre o seu coração e escuta fecha os seus olhos deixa essa canção penetrar dentro de você te conhecer Senhor somente em palavras somente em palavras mas hoje mas hoje meus olhos te viram e em cada passo comigo estás adorável som será adorável som será se o meu viver também te agradar um sacrifício de amor como tua glória na cruz encheu a terra toda a terra toda a terra adoração e vida te dou pego seus braços após de ti seguirei junto a ti junto a ti e esconderei eu temerei grandes vares e montanhas e montanhas atravessarei atravessarei derramarei as minhas lágrimas quantas vezes quantas vezes preciso for sofrerão sofrerão as demoras de Deus aqui o meu prêmio na terra é o Senhor após de ti após de ti eu seguirei junto a ti não temerei não temerei grandes vales e montanhas atravessarei derramarei as minhas lágrimas quantas vezes preciso for sofrerão as demoras de Deus aqui o meu prêmio na terra é o Senhor após de ti eu seguirei junto a ti não temerei grandes vales e montanhas grandes vales e montanhas atravessarei diga atravessarei derramarei as minhas lágrimas seguindo o bom pastor as minhas lágrimas quantas vezes quantas vezes preciso for preciso for sofrerão as demoras de Deus o meu prêmio na terra é o Senhor o meu prêmio na terra é o Senhor de uma coisa eu estou certo de uma coisa eu estou certo eu espero no Senhor que com Ele eu seja mais que vencedor de uma coisa eu estou certo canta de uma coisa eu estou certo eu espero no Senhor que com Ele eu seja mais que vencedor que com Ele eu seja mais que vencedor segura na mão de quem está do seu lado para terminar canta junto com esse irmão de uma coisa eu estou certo de uma coisa eu estou certo eu espero no Senhor que com Ele eu seja jamais que vencedor levanta a mão do seu irmão lá em cima canta com força coloca ar nesse pulmão e canta de uma coisa eu estou certo de uma coisa eu estou certo eu espero e eu espero no Senhor que com Ele aperta bem forte que com Ele eu seja mais que com Ele você seja mais diga que com Ele você seja mais que com Ele sejamos mais que com Ele sejamos mais que vencedor criada la maria la maria la maria la maria la maria la maria deixa o Espírito regar essa certeza da vitória daqueles que seguem o bom pastor que tenha coragem de arrancar as suas máscaras e se defrontar com a verdade essa é a certeza nós somos mais que vencedores e a vitória final é a vida eterna na casa do Senhor eu estarei pelo resto dos meus dias por tempos infinitos eu espero no Senhor eu confio no Senhor eu vivo para o Senhor eu acredito no Senhor eu acredito chega no Senhor lá no alto e declara de uma coisa eu estou certo de uma coisa eu estou certo eu espero no Senhor que com Ele seja mais que vencedor e agora aplauda a certeza da vitória pode aplaudir aplauda para valer pode aplaudir e cantando de uma coisa de uma coisa eu estou certo e eu espero que com Ele que com Ele o bom pastor que com Ele seja mais amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado canção nova play ponto com assine já para E aí